E aí, Kpopers, estamos de volta. Hoje, finalmente, eu vou fazer a reaction do Voifert. Os meninos finalmente voltaram, galera. Mais de dois anos esperando. Starship finalmente acordou. Gente, é muita emoção, é muita emoção. Eu vou ver se me vê logo e depois eu comento, porque não dá. São dois anos de espera, já passou do limite, ok? Então, vamos lá. Um, dois, três e... Go, go, go! Ai, Jesus. Ai, Jesus. Jesus, amado. Minha do céu! Ai, Jesus, já começou com vaias. Put... Jesus. Jomin. Gente do céu! Olha, que aconteceu aqui. Eu prometi pra mim mesma que eu não ia chorar e eu já estou querendo chorar. Ai, cara. Gente do céu, eles estão muito lindos. Gente do céu, eles estão muito lindos. Gente do céu, ele está me morrendo. Então, quando eu toquisito, elas estão me DNPAs. Tem algum葉 da humanidade. Então, quando eu toço eu não tenho ajuda. Gente, eles estão me enganando. Gente, eles estão me enganando. Gente, eles estão me enganando. RENAL, RENAL, Devimental, É de ouvindo o céu Vai as lindas Eu tô tão feliz De eles serem voltados finalmente Olha o filme Que lindo Olha isso Olha isso Ai meu Deus Meu Deus Gente, meu Deus Gente, eu tô arrepiada Não é brincadeira, eu tô em estado de choque Gente, meu Deus Corte do céu A coreografia tá muito boa A música tá de vinho Ai essa voz Meu ciúme do céu Olha isso Eu vou me esconder e eu choro agora Gente, a menina sumiu Ai menina, não chora Eu já tô comprando Eu não choro, aí você chora Ok Ok, eu sobrevivi Chorei um pouco, mas nada Exagerado Ok Vamos lá, comentar Gente, vocês sabem Vocês sabem como eu sou best friend Quantos reactions eu já não fiz Falando do boyfriend parado Da saudade que eu tava do boyfriend Já chorei por causa do boyfriend E meu, olha isso Olha esse comeback Eu só tenho a dizer duas coisas Primeira, eles evoluíram muito Não que eu não gostasse deles babies Mas dá pra ver que eles tão mais homens Tipo, na forma de atuar no MV Na forma que faz o rap O mimo no rap, senhor Eu não esperava Gente, eu não sei Eu tô em choque Eu tô literalmente em choque Ok Calma Gente, os vocais tão muito divos Meu bias Já me matou no começo da música Já O mimo chorando no final da música Gente, eu amei Eu amei o MV Eu amei a música A coreografia Mal posso esperar Pra ver trocentos lives disso Porque eu tô com saudade Dos lives deles Nos programas de música Nossa Gente do céu Jesus amado Eu queria muito Que eles conseguissem Uma win Só uma Eu já ia ficar muito feliz Eu sei que é muito pouco provável Por questões de Ter grupos muito fortes Competindo Por eles terem ficado afastados Tanto tempo Mas, meu Já pensou a alegria deles Tipo, ficar afastado Tanto tempo E aí quando volta Sente o carinho do público Que esperou por eles Tipo, seria muito legal E, meu Não tenho o que falar Eu vou ficar quieta Porque eu já falei demais Eu vou começar a chorar aqui E é isso, ok galera Deixem seu like Se inscrevam pro canal E a gente se vê Beijo Ainda eu já volto com o vídeo Ok